Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, anunciou que pretende votar o projeto de reforma da Previdência até a primeira quinzena de juros, no máximo no início da segunda quinzena. Mas ainda são muitos os pontos de discórdia que podem perrar a apreciação da matéria. O principal deles, neste momento, é a exclusão dos Estados decidida pela Comissão Especial que o relator espera reinserir no texto final. Além desse, há alguns temas que ainda causam muito ruído no debate sobre o tema, como o aumento da idade mínima para as mulheres, a capitalização, o benefício da prestação continuada e a aposentadoria rural, entre outros. O Câmara Debate recebe nesta edição, para comentar o tema, os deputados Adriana Ventura, do Novo de São Paulo e Camilo Capiberib, do PSB do Amapá. Aqui eu quero agradecer desde logo pela gentileza terem aceito o nosso convite. Vamos começar pelo primeiro, que é isso que está pegando nesse momento mais. Começando pelo deputado Capiberib, a exclusão dos Estados e dos municípios. O senhor acha que tem chance de voltar quando a matéria for apreciada em sua forma final? Eu acho que na lógica de quem defende a reforma da Previdência, excluir Estados e municípios é uma contradição, não faz sentido nenhum, a não ser que faça parte de uma estratégia política de pressionar governadores que estão ali numa posição mais confortável, de não querer dizer qual é a verdadeira posição deles, e aí obrigar eles a vir e dizer não, a gente quer também. Ou você é a favor ou você é a contra. Se ela é importante para a União, do ponto de vista fiscal, que é o grande, a grande questão que se levanta, ela deveria também ser para Estados e municípios. Então eu acho que, da lógica do governo e da sua base, eu acho que a luta para ela ser reinserida, ela não terminou na comissão. Por que, deputado Adriana, eu me lembro que durante o debate ficou muito evidente o seguinte, ah não, os deputados não querem que coloque Estados e municípios, porque vão se prejudicar eleitoralmente, estão pensando aí na reeleição, etc. Será que se conseguiu, se vai conseguir superar esse entrave, digamos, político-eleitoral e reinserir Estados e municípios? Então, eu acho que tem várias coisas, eu concordo muito com o que o deputado Camilo falou, porque primeiro que Previdência não é um assunto fácil, é um assunto que mexe com a vida de todo mundo, é um assunto que as pessoas ficam muito incomodadas, porque você está mexendo com o salário, com o rendimento delas, com a proteção delas, então já é um assunto difícil. E isso, numa arena política, é muito mais complicado, principalmente em alguns Estados que são frontalmente, assim, contra essa reforma, se declaram contra essa reforma de uma... Então, é muito difícil para um político defender uma reforma e quando ele chega no seu Estado, ele é rechaçado. Eu sou muito favorável à reforma, sempre me posicionei muito a favor, inclusive o novo assim, mas o que a gente percebe é que os políticos, de uma maneira geral, temem depois, nas urnas, sofrerem as consequências. Então, o que que a gente percebe? Porque também foi criado um clima muito desfavorável, contrário a essa reforma, junto à opinião pública, a gente percebe muito isso. Mas eu acho que isso já mudou bastante. Uma coisa é você, quando você sai de um fato, e os fatos são, ainda que tenhamos várias diferenças regionais que a gente precisa colocar na mesa e discutir, existe, está insustentável já. Então, a Previdência já está quebrada, então nós temos que fazer uma reforma. Quando isso é colocado em números e precisa, e todo mundo parte dessa premissa, as pessoas aceitam, sabem que vai ser difícil, mas sabem que ela é necessária para outras coisas, para gerações de emprego, para a gente sair dessa crise. Não que isso vá resolver, mas é o primeiro degrau de vários outros. Objetivamente, já que vou falar de aumento da idade mínima para as mulheres, vou ter que perguntar a deputada Adriana. Como é que a senhora vê essa questão, deputada? Olha, então, eu acho que eu vou falar uma coisa aqui que muitas vezes eu fui muito criticada por outros colegas deputadas, inclusive. Eu acho um absurdo a idade da mulher ser menor que a do homem. Então, assim, como eu vejo a idade mínima ter sido aumentada, primeiro, a idade mínima, de uma maneira geral, ter sido aumentada, eu acho ela necessária, importante e indispensável. De uma maneira geral, tanto o homem como o mulher. Independente de gênero. Independente de gênero. Acho, continuando, por quê? Porque isso, primeiro, garante uma maior sustentabilidade, a gente estava falando da questão da sobrevida, né? Então, não tem como uma pessoa se aposentar com 45, 50 anos e ficar mais 35, 40 recebendo benefício. E quando a gente está falando de homem, isso ainda se aumenta por conta da pensão. Então, é um absurdo a gente não pensar nessa questão de idade mínima. E eu adoro usar, eu sempre uso esse exemplo, que vocês devem conhecer, que a gente tem que ter um mecanismo de ir adequando a idade, inclusive, de acordo com o encaminhamento da sociedade. E está envelhecendo, está demorando mais, está envelhecendo mais, né? Por causa de tecnologia, por causa de que estão vivendo muito mais. Então, Portugal era 65, já passou para 67 anos a idade mínima e já estão discutindo 70 anos. Então, respondendo a sua pergunta especificamente, ter uma idade mínima, eu achei excelente. Eu sou ainda favorável a mulher ganhar igual homem. Eu acho que tem algumas questões, tanto de mulheres como professores, e aí a gente entra numa outra discussão que eu acho profunda, que faltam políticas públicas adequadas para compensar algumas coisas, porque previdência não é nem para compensar nem para reparar. Deputado Capiberi, não sei se é para contrapulso ou para concordar. Eu acho que eu não estou no melhor lugar de fala, né? Porque eu sou homem para falar em defesa dos direitos das mulheres, deputada Adriana, que está na posição correta porque ela é mulher. Agora, do ponto de vista que eu também tenho uma companheira, tenho mãe, acompanho a vida das pessoas, eu vejo que as mulheres, elas têm um diferencial muito grande, né? Inclusive, eu me lembro que quando eu ainda era estudante, eu li um livro que me chamou muita atenção, do economista indiano, chama Marti Azen, chama desenvolvimento como liberdade. Ele tem um capítulo inteiro para explicar que a gravidez, ela tem um impacto muito profundo na desigualdade entre homem e mulher, porque ela prejudica o estudo da mulher, ela prejudica a inserção no mercado, ou então, às vezes, ela implica na saída do mercado de trabalho das mulheres. Então, pelo fato de eu ter estudado e de eu conviver, eu acredito que se nós não conseguirmos ter um tratamento diferenciado, que entenda que a mulher ainda é hoje, apesar dos homens, alguns homens fazem esse movimento, mas não tanto, nós ainda somos uma sociedade muito machista, eu acho que esse tratamento diferenciado, ele não é uma questão de privilégio, ele é uma questão de reconhecimento da importância do papel que a mulher tem, não só no trabalho, mas também na sociedade. É uma questão biológica. É uma questão biológica. Exatamente, se os homens ficassem grávidos, certamente eles iriam querer e já teriam um tratamento diferenciado. Ah, posso falar uma coisinha? Sim, claro. Fui mãe. Eu entendo o que ele fala, principalmente, porque tem muito, inclusive, empregador que vai pensar, ah, vai ser de licença de maternidade, de certa forma, mulheres podem enfrentar algumas dificuldades, mas tem mecanismos, tanto no mercado de trabalho, que a gente vê em outros países, que garantem isso. O presidente Bolsonaro disse, declarou isso abertamente. Não, não, a mulher ganha menos porque elas engravidam. Não, mas assim, por exemplo, tem países como o Canadá, que existe, por exemplo, para cada gravidez dá um ano e meio, dois anos. Existem maneiras de fazer isso, certo? Para poder fazer isso. Agora, o que a gente percebe é que a gente fala de salários, iguais, direitos, a gente quer estar no mesmo patamar e, com isso, a gente começa a fragilizar. Eu acho que isso é reparação. E eu acho que a previdência, a questão é que a previdência, na minha opinião, não é para isso. A previdência é para a proteção social. A capitalização caiu lá na comissão especial. Os senhores acreditam que a chance desse, vamos dizer, desse formato novo de previdência, que é o sistema de capitalização, uma espécie de poupança que cada trabalhador faria para a sua aposentadoria, tem chance de voltar, deputado Capribeira? Veja, Paulo, eu acho que essa vai ser uma grande batalha do governo, do ministro Paulo Guedes, porque quando você defende o projeto da previdência, tem várias coisas que estão embutidas no discurso. Uma delas é de que sem a reforma não tem desenvolvimento. E uma das questões que o ministro Paulo Guedes elaborou para esse desenvolvimento acontecer seria a poupança que seria gerada pela capitalização. Sem a capitalização, praticamente cai o projeto de desenvolvimento com base numa poupança futura que vai ser gerada pela capitalização, pensada pelo Guedes e pelo Bolsonaro. Então, fica um vazio ainda maior. Por isso, eu acho que isso vai ser uma grande guerra no plenário, se não ainda na comissão, para a capitalização voltar. O que eu acho que é o problema disso? Ela entrou de uma maneira completamente solta, sem ter explicação nenhuma de qual era o projeto. Eu questionei o Leonardo Rolim, numa audiência pública, falei, que capitalização é essa que vocês estão defendendo? Porque ele falou, não, a capitalização deu certo, não sei aonde, nos países nórdicos, é uma maravilha. Eu falei, pô, mas não deu certo no Chile. Então, qual é o modelo de capitalização? Vocês não explicam. Eu acho até que isso foi um grave erro do governo, né, introduzir esse debate. Ele falou, simplesmente, coloca a capitalização que a gente discute depois. O problema é que no Brasil, somos 519 anos de história de exclusão social, com raros momentos de inclusão. Então, é muito difícil acreditar que essa proposta de capitalização vai ser uma proposta includente do ponto de vista também social e que vai enfrentar desigualdades. Deputada Adriana, a senhora concorda? A senhora acha que vai ser uma batalha campal, como muita gente diz que poderia acontecer? Eu tanto não concordo que eu estou aqui, que se eu concordasse com ele, você chamaria outra pessoa, na verdade, Camilo. Eu entendo o que o Camilo traz. Ele traz duas questões que eu concordo com... Existe uma questão de comunicação e de colocação desse tema, que é um tema complexo, E muita gente diz que o tema foi mal vendido, como se diz em publicidade. Assim, no meio de tanta coisa, contamina muito o debate. Agora, existe uma questão, porque eu acho que sim, a capitalização tem que votar para o debate, tem que ser muito discutido, talvez em outro nível, Camilo. Talvez não falando para todos, talvez falando acima de um determinado patamar, um salário mínimo, dois salários mínimos. Porque a gente está falando de uma poupança... Porque quando a gente fala de capitalização, a gente está falando de forma, é a maneira de garantir sustentabilidade da Previdência. Porque o que a gente vê hoje é que como é que a gente faz um regime sustentável. E a gente tem que pensar em outras formas. Essa forma de ser uma poupança garantida, que as pessoas vão contribuindo para receber no futuro, como hoje já acontece em outros níveis, de uma maneira privada. Então, isso precisa ser trazido para o debate, até para manter essa sustentabilidade que não existe hoje. Bom, o Câmara Debate vai para um intervalo bem rápido. Hoje nós estamos debatendo a reforma da Previdência com os deputados Adriana Ventura do Novo de São Paulo e Camilo Capiberib do PSB do Amapá. Voltamos daqui a pouco. O Câmara Debate está de volta. Estamos debatendo a reforma da Previdência com os deputados Adriana Ventura do Novo de São Paulo e Camilo Capiberib do PSB do Amapá. E agora o tema é Benefício de Prestação Continuada e Aposentadoria Rural. Eu queria começar com a deputada Adriana. São outros temas muito polêmicos, têm dado muita discussão. Como é que a senhora enxerga a possibilidade desses temas, lá no final, chegarem ao plenário? Então, na verdade, dentro desse relatório feito pelo Samuel Moreira, o debate foi muito contaminado também porque nós pegamos temas que são mais essencialmente assistência e não previdência. E quando a gente mistura duas coisas, uma coisa que é mais assistência e não previdência, o que eu estou falando com isso? Que tem a caráter contributivo. O debate mistura. Então, o BPC, no caso, que era a proposta do governo... Benefício da Prestação Continuada. Benefício da Prestação Continuada. De receber R$ 400,00 a partir dos 60 anos, que realmente foi outra questão que foi mal colocada. Nós entramos até com uma emenda para ele ser opcional. Falando, você pode continuar a receber com 65 anos um salário se você quiser. Bateu muito porque misturou com várias coisas. Então, o BPC e a aposentadoria rural têm que ser tratados a parço porque são coisas diferentes. A gente está dando proteção social, mas através da assistência, porque são pessoas que não contribuíram. Essencialmente, isso é um programa de assistência, não de previdência. Eles vão continuar do jeito que estão, com o salário, provavelmente. E a questão da aposentadoria rural também é muito específica. Eu aprendi bastante nos debates e nas audiências, porque as pessoas trazem realidades que realmente, eu estou no Sudeste, a minha visão é outra. Até como a gente estava discutindo as questões dos Estados. Então, o BPC e assistência e aposentadoria rural vão continuar, na minha opinião, do jeito que estavam. Ninguém vai mexer nisso. Ninguém vai mexer nisso. Deputado Capiberi, vê a sua opinião a respeito. Veja, eu acho, do ponto de vista, olhando o que veio do governo, o governo disse que mandava uma proposta para combater privilégios. Quando mandou a mudança no BPC e a mudança na questão da idade da mulher rural, porque a grande mudança dos rurais era a mudança da idade da mulher trabalhadora rural, que ia aumentar de 55 para 60, e com isso o governo pretendia fazer uma economia de 50 bilhões em 10 anos. E no BPC, dependendo de quem você vê, a economia seria de 28 a 34 bilhões. Então, você vê uma economia aí em torno de 80 bilhões feito em cima de categorias que são extremamente vulneráveis. Eu acho que, até do ponto de vista político para o governo, o relator ter tirado foi, assim, um certo alívio, porque confrontava de maneira decidida e definitiva, sem nenhuma margem de argumentação. Claro, o argumento de que estava combatendo o privilégio, você não combate o privilégio tirando de quem mais precisa. Então, assim, e isso afeta de maneira muito diferente as regiões brasileiras. Você tem aí regiões muito mais urbanizadas, aliás, o Brasil inteiro está muito urbanizado, mas você tem regiões que ainda são mais dependentes do trabalhador do campo e tudo isso. Então, é isso que faz, nós realizamos uma audiência pública, e o que nós constatamos? Eu não sabia disso, que a Amazônia, a região norte, é a região com a menor proteção previdenciária do país, onde menos pessoas recebem, onde quando elas recebem, recebem mais velhas. Mas sempre se soube que era o Nordeste? Pois é, então, veja bem, se descobriu que é o norte e que a expectativa de vida é menor. Então, qual é a minha preocupação como deputado que representa o estado do Amapá? Eu olho para isso e fico pensando, se as regras atuais já são bastante duras e excludentes, como é que a gente vai endurecer mais essas regras? Aí o governo manda, e foi aprovada a MP 871, que endurece com o discurso de nós vamos combater fraudes, vai endurecer principalmente para cima dessas categorias que saíram do relatório, que podem sair da PEC, na apreciação da PEC 06, mas que já vão ser atingidas quando foi implementada a política da MP 871, que já foi aprovada e que eu votei contra, mas que, entendeu? Nós já estamos sendo atingidos hoje. Já que o senhor tem interesse específico, já que é da região, o senhor acha que deveria haver um tratamento diferenciado, considerando-se esses vários Brasis que existem dentro do nosso país? Eu entendo a complexidade que é você fazer uma lei geral que atenda todas as regiões. São Paulo é tão diferente do Amapá, né? Imagina, a deputada Adriana vem de uma outra experiência totalmente diferente. Que mundo! A minha esposa é paulista, eu conheço São Paulo, sou bem em São Paulo, e sou do Amapá. Então, eu conheço essas duas realidades, mas eu sei que é muito difícil conciliar do ponto de vista legal, mas também é muito complicado você estabelecer direitos regionais. Isso aí é uma coisa muito complexa. O que o Brasil não tem, e aí é um ponto muito claro, não tem uma política de desenvolvimento regional clara, não tem uma política de inclusão dessas regiões. O que eu acho, e nisso eu concordo com a deputada Adriana Ventura, não deve ser feita através da Previdência. Mas, na Previdência, também quem é do Norte como eu sou, jamais vai votar em nenhum dispositivo que tire direito de quem é de lá. Então, por isso que a minha posição, desde o início, eu tenho olhado exatamente desde o meu primeiro pronunciamento, como é que isso atinge a população que eu represento. E, desde o início, eu tenho percebido, e não mudou com a apresentação do relatório, que ela tem sido muito dura com a gente. O senhor acha, deputada Adriana, que dá para fazer um tratamento que considere essas diferenças regionais, num país da extensão territorial e dessas desigualdades todas, como é o caso do nosso? Olha, eu acho isso muito difícil e muito complexo. Ele já falou isso, acho que bem, eu não tenho muito o que complementar, mas eu vou um pouco além. Eu sei que existem questões de região, de diferenças, que elas existem. A questão é, cadê a política pública para resolver isso? Cadê as políticas que existem? Porque, se a gente for colocar tudo isso na conta da Previdência, nós temos dois problemas. Primeiro, que a pessoa vai receber depois que já envelheceu, quando já está lá com seus 60 e tantos anos, e não no momento do trabalho, no momento da vida. E, segundo, que a Previdência não aguenta. Não aguenta, porque hoje, o que a gente vê? Vários problemas, as pessoas já recebem muito mais do que contribuem. Então, a matemática nunca vai fechar. E tem mais uma coisa também. Eu luto sempre por uma questão igual. Eu falo assim, todos são iguais perante a lei, mas cada um tem um critério para a aposentadoria. Eu, realmente, reluto muito com aposentadorias especiais. Eu reluto muito porque todo mundo acha especial, todo mundo quer ter aposentadoria especial, e, na minha opinião, todos somos especiais. E é um assunto delicado. Eu queria pegar um assunto correlato. Toda vez que você está discutindo a reforma da Previdência, se fala, peraí, mas o governo nunca se preocupou em, por exemplo, cobrar mais duramente das grandes fortunas. Qual é a posição sua, deputado Capiberio, a respeito dessa possibilidade da gente conseguir arrecadar mais dinheiro, mais recursos, não pegando exatamente do médio ou do pobre, mas desses grandes? Dos que são verdadeiramente privilegiados. Veja, eu sou signatário de dois projetos. Um que institui o que já está previsto na nossa Constituição, que é o Imposto sobre Grandes Fortunas, que vai atingir 29 mil declarantes, contribuintes. São 29 mil. 0,09% das pessoas que declararam renda têm grandes fortunas. Então, se a gente estabelecer uma cobrança de 5% do que excede, por exemplo, a 20 milhões de reais, que você tem 20 milhões, está ali, ok, mas se você tem um patrimônio maior que isso, se você pagar 5%, a gente conseguiria uma arrecadação aí de em torno de 38 bilhões por ano. E também a volta da cobrança do Imposto de Renda sobre lucros e dividendos. Com essa, isentando dessa cobrança, quem recebe até, tem uma renda anual até 240 mil reais anual. Porque essas isentas são só benefícios, os rentistas. Os que são os verdadeiros privilegiados, os rentistas. É isso que, às vezes, me deixa muito desconfortável com o discurso que o governo faz, porque ele diz que vai cobrar dos privilegiados e tira o abono salarial de quem recebe dois salários mínimos e passa só para quem recebe até 1.390 reais. Quem recebe dois salários mínimos nesse Brasil não é privilegiado. No entanto, até o Rogério Marinho, numa outra audiência pública que eu participei, ele elogiou a reinstituição do Imposto de Renda sobre lucros e dividendos. Esse daí pode gerar muito mais. Se nós cobrarmos só de quem recebe mais de 240 mil por ano, nós já vamos conseguir 75 bilhões. Se nós estabelecermos uma alíquota extra de 15% de quem recebe mais de 320 mil reais por mês, a gente arrecada 85 bilhões por ano no total. Então, eu acho que aí a gente estaria fazendo um discurso mais verdadeiro sobre combater privilégios nesse país. A senhora concorda, deputada Adriana? Eu concordo em parte, mas assim, tem sempre aquela pergunta que eu não quero calar. Em todas as reformas anteriores, as tentativas de reforma, nunca fizeram isso. Então, eu só não atribuo isso a este governo. Eu acho que há uma resistência e há uma dificuldade de realmente pensar nesse todo. Porque o que falta é pensar no nosso país com todo o senho, que eu chamo de um bigolândia, sabe? Cada um olha para o seu, ou para o seu estado, ou para o seu município, ou para o seu eleitor. Então, falta essa visão mais macro. Porque a questão de combate a privilégio, no per capita, pensando individualmente, mal ou bem, ela faz alíquotas progressivas, ela resolve a idade mínima, ela realmente coloca políticos também sobre o teto do regime geral, seguindo o regime geral e também servidores. Então, como já tinha e foi regulamentado, então eu acho que de uma maneira, tenta atacar privilégios sim, mas existem essas questões que você falou da classe mais baixa que realmente precisa olhar. Agora, por que não fizeram antes também? Faz 20 anos que deviam ter feito isso. Por que não fizeram? Então, é uma coisa que todo mundo tem que pensar. Agora, nós temos trabalho para fazer, Camilho. Resumindo, é isso. É verdade. É que, na verdade, Paulo, os grandes privilegiados desse país são quem mandam no Brasil até hoje, desde que Cabral chegou aqui. Então, por isso que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. E aí, por isso, não se faz. Isso aí, infelizmente, em nenhum momento se conseguiu fazer. Nós estamos, o PSB está propondo que a gente faça esse debate agora e nunca é tarde para começar, deputada. A gente acha que a gente deve, nesse momento, juntar forças para combater privilégios reais, que são esses de desonerar os grandes poderosos. Eu não poderia concluir sem me referir a uma questão que, ultimamente, entrou também muito fortemente nesse debate, que é a destinação de 40% do FAT, recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, para a Previdência. Muita gente dizendo, ah, não, espera aí, esses recursos são fundamentais para incrementar políticas de interesse dos trabalhadores. A deputada Adriana concorda com esses 40% para o FAT? Na verdade, não. Assim, a questão do desvio do FAT para tirar do BNDES para custeio de Previdência, eu acho, eu particularmente não concordo com isso, porque eu sou professora de empreendedorismo. Então, quando a gente pensa em BNDES, a gente pensa em desenvolvimento econômico, a gente pensa em geração de emprego, que é o que todo mundo precisa, com tantos desempregados que tem. Você pensa em dar recursos para as pessoas investirem, para fazerem coisas. A gente está pensando, pô, como é que você está tirando isso para custear a Previdência, que é um saco sem fundo, sem sustentabilidade? Para finalizar o nosso debate, deputado Capiberib, sobre esse tema, qual é a sua posição? Eu concordo nisso aqui, a gente está em um acordo total aqui no PSB e no... Então, não tem debate a jogo de comparação? Nesse ponto, não pode. Você não percebeu, não? Veja, nós não podemos permitir que o BNDES seja esvaziado. Nós não podemos permitir que instrumentos de desenvolvimento que o país construiu ao mundo de décadas sejam desmantelados, porque isso também é um sobreproduto que estão querendo impor para a gente com a reforma da Previdência. Bom, já acabou? Pois é... Mas vai ter que chamar de novo. Pois é. Pois é. Pois já estão convocados. Essa edição do Câmara Debate fica por aqui. Nós queremos agradecer aos deputados Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, e também do Capiberib e do PSB do Amapá, pela participação. E a você que nos acompanhou, se quiser assistir novamente a este programa, ou a qualquer outro programa da TV Câmara, é só entrar em nossa página no portal da Câmara dos Deputados, ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.